A dúvida que eu tenho é porque eu tô querendo negativar os espacatos, né, que já faz um tempo que eu zerei e eu nunca consegui negativar, assim, antes daquela consultoria, que eu fiz uma consultoria com você, no começo, eu acho, não sei se foi em março, abril, foi no meio da pandemia, que você aconselhou fazer os exercícios de negativar. E aí, eu consegui vencer um certo, eu acho que eu tinha um certo medo daquilo, sabe? Então, eu treinia muito, não conseguia relaxar na posição. Isso aí eu já melhorei, eu consigo botar um nívelzinho assim, mais ou menos assim, de boto e fico com o quadril no chão. Mas, e eu quero saber, a minha dúvida é, eu faço isso todos os dias ou eu posso, tipo, fazer duas, três vezes na semana, já dá algum resultado? Olha, até dá. Mas, eu sou a favor de seguir a regrinha do T8S, 5x2. Treina 5 dias, descansa 2. E aí, o que que é importante? Esse apoio que você tá colocando, você tá colocando na perna, no calcanhar? É, ele fica no tornozelo, assim, encaixadinho entre o tornozelo, pra poder, não fica em cima do calcanhar, não. Ele fica no tornozelo. Tá. Porque aí, eu passaria ele pro calcanhar e observaria se você tá sentindo alguma dor no joelho. Se você sentir dor no joelho, você volta pro tornozelo. Se não, coloca no calcanhar e aí vai aumentando. Vai trabalhando com livros. Você vai aumentando a altura, colocando um livrinho pequeno, outro, 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 e vai aumentando. Como você já negativou, né? Porque se você coloca essa altura e encosta o quadril no chão, você já negativou. Como você já negativou na frente, faz esse treino. Na frente, aumentando essa quantidade de livros e começa o treino na perna de trás. Isolado. Então, o primeiro passo na frente, vou lá, pico o tempo na posição lá, pra ganhar, pra musculatura soltar, pra eu ganhar flexibilidade, tiro o apoio da frente e começa a colocar na perna de trás. Cuidado pra esse espacate da perna de trás estar realmente andeor. Sim, senão você vai... Se o joelho fica virado pra baixo e você força, você força lá dentro do quadril. Então, eu preciso que realmente tá virado. Eu sei que você entendeu, Leila, mas eu vou... Como eu tô falando aqui pra muitas pessoas, que às vezes não vai pro T8S, eu vou mostrar, tá? Porque senão, dá ruim depois, né? Então, vamos lá, galera, pra vocês entenderem. Aqui, eu tô num espacate, será? Ok? Quando a gente começa a ligar de baixo, a gente começa a almejar a altura aqui, na perna da frente. Então, eu posso colocar o calcinho ali, o meu calcinhado. Se eu tenho um joelho em X, eu vou trabalhar mais aqui na batata da perna, pra não puxar tanto de joelho. Aí, eu vou aumentando com livros. E sempre que eu aumento, eu tenho que encostar aqui. E aí, eu tô aumentando. Primeiro um bloquinho, depois dois. Tá? Última vez. Tem que ficar indo devagar. E aí, eu tô aumentando. Cada vez mais. Ai, Jesus. Tem que ser o calcinho da perna. Já vai. Lá. E vou aumentando. Essa altura. Show? Depois, eu tiro da frente e começo a passar pra perna de trás. Só que cuidado. Essa perna de trás, se ela estiver girada com os joelhos pra baixo, você começa a forçar dentro do quadril. Você começa a forçar dentro do quadril. Não. Minha perna tem que estar girada pra fora. O joelho tem que estar pra fora. Por isso, eu preciso trabalhar alongamento dos rotadores. Alongamento pra andeor. Pra eu conseguir girar essa perna pra fora, ter mais espaço dentro do meu quadril, pra conseguir ganhar mais altura. E aí, sim, eu vou aumentando. Lá atrás. Vou aumentando lá atrás. Sempre retinha. Lá atrás. Lá atrás. Sempre retinha pra eu forçar essa região. Assim, ó. Pra mim, esse é tão máximo. Eu pensei que esse apoio de trás fosse na coxa. Então, se estiver doendo muito, aí você pode pôr na coxa. Fica mais confortável, força um pouco menos. A gente só deve praticar exercícios pra negativar depois que a gente zerou. Se eu começo a trabalhar, negativar a abertura antes de zerar, eu começo a forçar demais as minhas articulações. Ok? Então, o legal é a gente sempre zerar primeiro pra depois começar a negativar. Aproveitando, perguntaram qual a diferença de zerar e negativar. Zerar é quando a gente é... Ah, meu Deus. Vamos lá. Uma coisa que eu faço pra cá. Olha só. O zerar é aqui, ó. Eu encosto. Perna da frente, no chão. Certo? Meu perna de caça, no chão. Ok? Joesco ficados. Tronco girado o máximo possível para a frente. Isso é para negativar é quando a parte da frente está na perna e ou a parte de trás sobe. Então, aí eu vou trabalhando. Tá vendo? Aqui eu já tô negativado. E aí eu vou subindo a salto e posso subir a parte da frente. Mas é um trabalho muito delicado. Então, primeiro a gente zera. Depois a gente passa para negativar. Senão a gente não se machuca. Então, eu volto. Eu faço. Eu tô. Tô. Perfeito. Tô. 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 Tô.